Olha aí pessoal, quem estava aguardando melhoria no forno polistano está aí Prato giratório Automático Higienizei direitinho na remontagem Posso regular aqui O pratinho está ali Se a pita estiver pronta É só desligar o prato aqui Vou acompanhar no vídeo como mostrar os detalhes desse prato giratório Prometi que ia fazer uma melhoria no forno polistano caseiro Está aí a melhoria pessoal Prato giratório Vou chamar azul, só regular aqui Beleza pessoal, tozinho funcionando o embate Como eu prometi pessoal Está aí Polistano O único Que tem um prato giratório Então vou mostrar como que eu fiz Está uma marreta de um quilo Essa base aqui Ela já é bem pesada O que está fazendo girar aqui Motor Micro-ondas Está em teste aqui Já deixei uns 20 minutos ligado aqui Olha como que eu fiz a união lá do eixo Fica fácil de desmontar Aquela chapinha ali Tem um rasgo no eixo E um rasgo na base lá do motor Encaixa a chapinha Faz o acoplamento Aguenta um peso bom Coloquei aqui Uma marreta de um quilo Rodando bem Segurei ela aqui Acabou que ela começou a pulsar aqui Parece que vai aguentar Depois vou mostrar Vou higienizar tudo Vou mostrar no teste real Então vamos lá Como que foi feito Então como é que eu fiz Tirar aqui a chapa Fácil de desmontar Bancada de trabalho Então essa roda aqui É uma roda Aquelas máquinas de costura antigas Coloquei um eixo Coloquei um eixo de alumínio Uma rolimã bem centralizada aqui Presa com alguns parafusos Não usei solda Porque a chapa é muito fininha Fiquei com medo de furar demais Se atrapalhar a centralização do furo E lá embaixo E lá embaixo está o motor Vou colocar a chapa aqui Agora lá embaixo É só colocar a chapa no lugar Então vou colocar a chapa no lugar Remontei Ali está o eixo Coloquei uma bucha aqui Para ficar bem justinho Na hora de girar Coloquei a chapinha ali no lugar Só ligar novamente Coloca um botão De liga e desliga Colocar para girar Só depois que a pizza estiver no lugar Girando direitinho Vou mostrar ele lá Fazer um outro vídeo Demonstrando aí já Assando a pizza Vou fazer mais alguns ajustes Ali na bucha Lubrificar direitinho Limpar Tá bom Se não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu joinha aí Eu percebi que fornear Forno paulistano Desperdiça calor Além do trabalho que dá Então ajustando direitinho Você programou o tempo ali Dois minutos Abriu, tirou a pizza E está tudo uniforme Bom pessoal Já remontei ele aqui Já coloquei o queimador O motorzinho está ali embaixo Coloquei um botão Vou ligar Agora é só fazer um teste Deixa eu testar os queimadores Aqui Deixa eu tomar azul Só regular aqui Beleza Viu pessoal Tozinho Funcionando Embarque Desligo Vou fazer o teste Se bobear Queima o fundo da pizza Então ficou ótimo Porque fica dourado Não queima E o fogo aqui Nesse queimador Ele é bem mais fraquinho Ele não chega a ficar Tão forte Igual o de cá Foi um erro Que deu um acerto Aí a forma A forma como eu fiz Eu coloquei no eixo Um rolamento Embuchei ele Para ficar mais firme Não ficar bando E o acoplamento Eu mostrei no vídeo anterior Eu mostrei mais detalhes De como eu acoplei O motor Ao eixo Se não é inscrito Se inscreva nesse canal Quem acompanha o desenvolvimento As melhorias Do forno Paulistano caseiro É o único Que tem o prato giratório Com certeza Agiliza o processo Automatiza mais ainda Botãozinho de liga Desliga Acoplado de uma forma Que fica fácil Desmontar Fazer manutenção Desmontar